Olá, tudo bom com você? Eu sou o professor William, professor de matemática do nono ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de dar alguns avisos para você. O primeiro, bem importante, é não esqueça de acessar o Classroom e confirmar sua presença realizando a atividade proposta do dia. A outra, caso você nos acompanhe apenas pela TV, recomendo que você entre em contato com a sua escola, retire o material para que você possa acompanhar as nossas aulas. E a terceira é que, surgindo alguma dúvida, você entre em contato com o seu professor para que você possa resolvê-las e dar continuidade aos seus estudos. Então vamos lá ao conteúdo visto na aula anterior. Função quadrática, lei de formação da função quadrática, gráfico da função quadrática, sentido da concavidade da parábola. Na aula anterior, demos ênfase na interseção com o eixo y e coordenadas do vértice. Nesta aula, veremos lei da função quadrática, lei de formação da função quadrática, coordenadas do vértice. Então nós temos lá um modelo da nossa função quadrática, bem importante esse reconhecimento. Ax ao quadrado mais Bx mais C, esse é o formato, né? A, B e C são números reais, chamados de coeficientes. O A tem que ser diferente de zero para caracterizar essa função quadrática. E essa sentença, tudo que tiver expressões com esse formato, né? São a nossa função quadrática, né? São chamadas de função quadrática. Gráfico de uma função quadrática, parábola, concavidade voltada para cima, ou a concavidade voltada para baixo, né? Lembrar que essa concavidade é o nome dado ao interior da curva. Bem, nós temos aqui o sentido da concavidade da parábola. Quem que determina esse sentido da concavidade da parábola é o valor de A. Se ele é positivo, o coeficiente de x ao quadrado é positivo, nossa concavidade é voltada para cima. Se o A é um número negativo, coeficiente de x ao quadrado é negativo, concavidade voltada para baixo. Interseção com o eixo y, coeficiente c de uma função quadrática, corresponde à ordenada do ponto em que a parábola relacionada à função intercepta o eixo y. O gráfico de uma função quadrática intercepta o eixo y no ponto de coordenada zero para x e c para y. Então, eu consigo identificar direto ali, né? Lembrando, então, das figuras vistas na aula anterior, com a cavidade voltada para cima, essa parábola está cortando o eixo y onde? No ponto igual a 2, então 0 e 2. Outro desenho aqui, passando pela origem, então eu tenho o ponto onde x é igual a 0 e y é igual a 0 também, origem do sistema. E aí nós temos um outro modelo aqui, ainda com a cavidade voltada para cima, 0 e menos 3. Vamos voltar lá um pouquinho na imagem anterior. Aqui, ó, né? 2, valor 2, 0 aqui, porque esse é uma função que não tem o item c, né? O coeficiente c. E aqui, quando c é igual a menos 3, então a parábola corta em menos 3. E aqui eu já deixo um exercício para você, né? Determine o ponto de interseção com o eixo y da função y igual a menos x² mais 7x menos 2. Um tempinho. E nós já voltamos com a solução. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Então gente, determinar o ponto de interseção com o eixo y. Nós sabemos que vai interceptar o eixo y onde? Em menos 2. Só que aí, antes disso, vamos dar uma olhada na característica dessa parábola. Olha só, concavidade voltada para cima ou para baixo, concavidade voltada para baixo, porque eu tenho valor negativo. Só que aí ele vai interceptar o eixo y onde? Na região crescente ou na região decrescente ou na região decrescente? Na região crescente, porque eu tenho o B positivo. Então eu não sei exatamente onde ela vai passar no eixo x, tá certo? Mas eu sei que ela passa por menos 2 aqui na região crescente, ok? Vai subir aqui e vai subir aqui e vai descer. Ok? Então ela está crescendo aqui, né? Tem mais ou menos esse aspecto. Só que a nossa intenção era o quê? Determinar o ponto de interseção com o eixo y. E ela intersecta o eixo y onde? Em 0 e menos 2. Ok? Outra forma de determinar essa interseção seria a qual? Atribuindo a x o valor de 0. Substituir 0 aqui e aqui, ó. 0 elevado ao quadrado dá 0. 7 vezes 0 vai dar 0 também. Sobra o menos 2. Y vai ser igual a menos 2. Então quando x é igual a 0, o ponto de interseção do gráfico é 0 e menos 2. Certinho? Vértice da parábola. Se você não anotou, anota aí, ó. As coordenadas do vértice da parábola correspondem ao par ordenado xv e yv obtido pelas fórmulas. x do vértice igual a menos b sobre 2a, né? Isso é importante que você tenha anotado pra você consultar de uma forma rápida, né? Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Também anota essa fórmula aí, que ela é bem importante pra você. Certinho? Pra que nós possamos dar continuidade às nossas aulas aqui, ó. Determine as coordenadas do vértice x e y, né? Coordenadas do vértice x e y, eu posso dizer, chamassem também essa coordenada, né? Só que eu tenho que lembrar que esse ponto de coordenada x e y eu tô tratando como vértice, tá bom? Então coordenada x e y da parábola que representa cada uma das seguintes funções. Então eu tenho aqui função a, né? Y igual a x ao quadrado mais 6x mais 8 e eu quero coordenadas do vértice. Então x do v e y do v. Um tempinho pra vocês e nós já voltamos com a solução. E assim ficou pronto. 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 No x do vértice, eu determinei o vértice, eu determinei o valor de a, de b e de c, no b, substituí o 6, no a, substituí o 1, 2 vezes 1 é 2, então 6 dividido por 2 eu tenho 3, sinal negativo, veio preservado desde lá do início aqui, né? E eu tenho lá. menos 4 vezes 4, menos 4, seis menos 4 vezes 4, 4 vezes 3, menos 4, 36 menos 32, menos 4. E aqui, menos 4 vezes 3 somente, então 36 menos 3 menos 4, 9. Então, resposta ali, né? As coordenadas do vértice, x do vértice, y do vértice, igual a 2 para x do vértice e menos 1. Então, essas são as coordenadas do vértice. Vamos lá para o exercício 3. Uma loja fez campanha publicitária para vender seus produtos importados. Suponha que seis dias após o término da campanha, as vendas diárias tivessem sido calculadas segundo a função. Então, tenho a função apresentada aqui para você, y igual a menos 2x ao quadrado mais 20x mais 150. E vamos observar o gráfico. Então, veja bem, ela está terminando a campanha e o que acontece com as vendas? Então, teve lá o início da campanha, está aqui, ela vendia 150 unidades. Aí começou a aumentar, foi aumentando, chega aqui, vende um número máximo e aqui embaixo está passando os dias. Passando os dias aqui. Aí, o que aconteceu quando eu chego aqui em cima? Aqui em cima eu tenho a quantidade máxima de vendas, unidade de vendidas aqui e aqui. São os dias decorridos. Vai chegar no momento que eu vou vender a quantidade máxima. Depois daquele momento eu não vendo, a venda não vai ser superior, a venda vai começar a cair, a campanha já terminou, até que eu esgoto, né? Não estou vendendo mais nenhuma unidade em um determinado momento. Aí você pode supor que acabou o estoque, enfim, né? Aí temos várias opções para essa, para essa venda igual à quantidade de zero, quantidade de zero aqui, tá bom? O que vai acontecer lá? Y igual a menos 2X ao quadrado mais 20X mais 150. Se eu quero calcular o dia que aconteceu a quantidade máxima de vendas, eu calculo o X do vértice. Se eu quero calcular a quantidade máxima vendida, então a quantidade é mensurada aqui, ó, tá? Estou medindo a quantidade de vendas, aqui vai subindo, ó. Se eu quero a quantidade máxima de vendas, eu calculo o Y do vértice, ok? Então, depois de quantos dias, X do vértice, após a encerrada a campanha, a venda atingiu o valor máximo, certo? Então, vamos ver aí o que nós temos. O B igual a 20 e o A igual a menos 2. Fez a substituiçãozinha aqui, 20 dividido por menos 4, menos 4 veio de 2 vezes menos 2, 20 dividido por menos 4, menos 5, X do vértice igual a 5. A venda atingiu o valor máximo após 5 dias, certo? Depois, ó. Depois de quantos dias as vendas reduziram a zero? Eu quero Y igual a zero aqui. O que eu vou fazer? Troca o Y por zero nesse momento aqui e eu tenho uma equação do segundo grau. ou então, vamos fazer dessa forma então, menos 2X ao quadrado mais 20X mais 150 igual a zero. B ao quadrado, calculei o valor de delta aqui, 20 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 150, eu tenho 400 mais 150, 400 mais 200, eu tenho delta igual a 1600. x vai ser igual a menos B mais menos a raiz quadrada de delta dividido por 2A. E eu tenho lá menos o 20 mais menos a raiz quadrada de 1600 dividido por duas vezes menos 2. E aí eu tenho X igual a menos 20 mais ou menos 40 dividido pelo menos 4. Menos 20 vai ser igual a... X1 vai ser igual a menos 20 menos 40 menos 4. X1 vai ser igual a menos 60 dividido por menos 4, eu tenho o X1 igual a 15. E o X2, menos 20 mais 40, eu fico com 20 dividido por menos 4 e o X2 vai ser igual a menos 5. Só que o que eu estava pedindo aqui, né? Depois de quantos dias as vendas se reduziram a zero? Quando que eu chego nesse momento aqui? Então, olha só. Encontrei X1 e X2, X1 igual a 15 e X2 igual a menos 5. Então eu vou considerar o quê? X1 igual a 15 depois de 15 dias. Por que eu não considero o X2? X2 foi um número negativo. Se eu for analisar o gráfico, olha só. Esse menos 5 que nós encontramos, qual seria a posição dele na reta? Ele seria nessa posição aqui. E aí essa data, menos 5 dias não teria sentido algum para a gente, né? Então, o que eu tenho lá? Eu tenho dia em que as vendas atingiram o ponto máximo, foi no quinto dia. X do vértice igual a 5. E qual o dia que as vendas zeraram? Eu tenho o X1 igual a 15 nesse ponto aqui. Certinho? Exercício 4. Na gravura a seguir, é possível observar a trajetória, as trajetórias parabólicas descritas pela água jogada por meio de duas bombas. Então as bombas estão montando aquele chavariz lá no meio de um lago, né? Então, olha só. Considere que as bombas e os pontos de alcance atingidos pela água sejam colineares, eles estão na mesma linha. que a primeira bomba esteja localizada na origem do sistema cartesiano. Lembra lá quando eu falei de origem do sistema, encontro do eixo X com o eixo Y, né? Então aí você posiciona a parábola saindo da origem, ok? Localizada na origem do sistema cartesiano e que o ponto mais alto da curva formada pelo jato dessa bomba tenha coordenadas 1 e 2. Com base dos textos, é correto afirmar que a função que determina a parábola representada no jato da água é. Então aqui eu vou deixar uma dica para você. O que você vai precisar fazer? Se temos o ponto 1 e 2, então F de 1 tem que ser igual a 2. Sugestão? Você vai precisar fazer os testes com a função, né? Então, vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos. Tchau! 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 Então, gente, vamos comigo no quadro agora realizar os testes para determinar qual alternativa corresponde à parábola que nós pensamos. Então, sem substituir, eu poderia dizer o seguinte, ó, essa aqui, letra A e letra C, elas estão fora. Por qual motivo, né? O chafariz tem concavidade, se eu for comparar o chafariz a uma curva, qual seria o formato dessa curva? Concavidade voltada para baixo ou voltada para cima? Eu tenho esse formato aqui, não tem? Concavidade voltada para baixo, o valor de A tem que ser um número negativo. Eu descartaria a letra C e descartaria a letra A e realizaria dois testes apenas. Mas vamos ver o que acontece quando eu tento realizar o teste na primeira função. Então, olha só, acompanha comigo aqui. Então, diz que o meu ponto é 1 e 2, mesmo? Esse 1 e 2 pertencem para o gráfico. Então, o que eu tenho que entender? Que o f de 1 tem que ser igual a 2. Pega a função do item A. f de x igual a 2x ao quadrado menos 4x. f de 1 vai ser igual a 2 que multiplica 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1. e o f de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 elevado ao quadrado menos 4. f de 1 é igual a 2 menos 4. O f de 1 igual a menos 2. Só que o que eu teria que encontrar? f de 1 igual a 2. Então, descartamos o item A. O item A está fora da nossa lista, como já havíamos previsto anteriormente. Vamos para o item B. O item B é um forte candidato, por quê? Porque a minha parábola do item B tem concavidade voltada para baixo. Mas eu preciso verificar se o f de 1 é igual a 2. Então, menos 2x ao quadrado, menos 4x. E aí, f de 1 vai ser igual a menos 2 que está multiplicando 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1. f de 1 é igual a menos 4, menos 4, f de 1 vai ser igual a menos 2, menos 4, f de 1 igual a menos 6. Também não é. Descartei a letra B. Vou tentar a letra C. Vou tentar a letra C. f de 1 é igual a menos 2 vezes 1 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 1, f de 1 é igual a 2 vezes 1, mais 4. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 2 vezes 1, 2, mais 4, o meu f de 1 é igual a 6. E eu precisava f de 1 igual a 2? Também não? Então, para a letra D, f de 1 igual a menos 2x ao quadrado, mais 4x. f de 1 vai ser igual a menos 2 vezes 1, f de 1 igual a menos 2 vezes 1, mais 4, f de 1 vai ser igual a menos 2 mais 4, e aí sim f de 1 igual a menos 2 vezes 1, e aí nós chegamos naquela dica que foi dada no enunciado ali, tá certo? Então, vamos ver o que temos aí, né? Todos os testes e a alternativa correta, letra D, pois f de 1 igual a 2, né? Todos os cálculos apresentados aí. Artinho? Exercício 5. Sabe-se que o custo C em reais para produzir x unidades de certo produto é dado pela função C igual a x ao quadrado menos 80x mais 3 mil. Nessas condições calcule, item A, a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo, item B, o valor mínimo do custo. Certinho? Então, um tempinho para vocês copiarem e nós já voltamos com a resolução. Então, um tempinho para que o custo seja mínimo, o custo seja mínimo, que o custo seja mínimo, que o custo seja mínimo, Plantize o tente do custo seja mínimo, que o custo seja mínimo, vejam 3 mil, 1 de, 4 mil pelo custo seja mínimo, sabe? E aí Tchau, tchau. 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 Então, voltando aqui, qual que é a dica que eu dou para você? Quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. Então, eu diria que eu preciso aqui do x do vértice, né? E qual é o custo mínimo? O custo mínimo, eu tenho o y do vértice, ok? Então, me acompanha no quadro aqui na resolução do item A. Eu tenho lá o meu x do vértice dado por menos b sobre 2a. A função é o meu c igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. E aí, eu tenho o valor de A, de B e de C. O A vai ser igual a 1, o B igual a menos 80 e o C igual a 3.000. x do vértice vai ser igual a menos, x do vértice igual a menos o B, que vai ficar menos 80, menos 80, dividido por 2a. Então, só acertando aqui. Meu x do vértice, eu vou preservar esse sinal negativo aqui. E o meu x do vértice vai ser igual a menos, menos 40. E o meu x do vértice igual a 40. Lembrando que eu tenho aí 40 unidades, né? Então, voltando para a tela aqui da nossa solução, né? Então, aí eu tenho o x do vértice como 40 unidades. Então, a quantidade produzida para que o custo seja mínimo, produzo 40 unidades, eu tenho custo mínimo. Agora, o item B. O valor mínimo, então, com 40 unidades, quanto vai ser o meu custo? Qual é esse valor mínimo? Y do vértice vai ser igual a menos delta dividido por 4a. Vou precisar também do valor de a, de b e de c. Correto? Y do vértice vai ser igual a menos, preserva esse sinal aqui, b² menos 80 elevado ao quadrado, né? Substituir b por menos 80, 4 vezes o a, que é 1, e vezes c, que é 3.000, dividido por 4 vezes 1. Y do vértice vai ser igual a menos 80 elevado ao quadrado, 6.400, menos 4 vezes 1, 4, vezes 3.000, 12.000. Tudo isso dividido por 4. Vou realizar a operação, 6.400 menos 12.000. Y do vértice vai ser igual a menos, menos 5.600, vou dividir por 4 aqui. Y do vértice vai ser igual a menos 1.400, tem esse sinal negativo que nós trouxemos lá, preservando o sinal, e aí 1.400 vai ser o meu custo mínimo, né? Então o custo mínimo é de 1.400 reais, ok? Então sempre que eu tenho aqui dado em quantidade, né? Observando o meu gráfico, dê a quantidade aqui e o custo, né? Custo mínimo, quantidade para se produzir o custo mínimo, para se obter o custo mínimo. Então vamos lá, o que vimos na aula de hoje? Função quadrática, lei de formação da função quadrática, gráfico da função quadrática, sentido da concavidade da parábola, interseção com o eixo Y e coordenadas do vértice. Certinho? Então caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu professor, não esqueça de realizar atividade no Classroom para garantir sua presença, certo? E caso você nos acompanhe apenas pela TV, entre em contato com a sua escola, retire o material, e aí você tem mais subsídios para realizar seus estudos. No mais, até a próxima aula e um abraço para vocês. Tchau, 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 tchau Amém.